Todos os dias eu rezo, penso a ti, my God Que ilumina o caminho onde eu vou comer os bad Demônio só persegue o caminho que eu criei A vida tá apertada, Jesus Christ, eu não sei Se nos cair eu vou ir, junto com meus niggas Gado e peço a ti, quem me ilumina Não sei se eu vou pros cair, não sei Não sei se eu vou pros cair, não sei Não sei se eu vou pros cair, não sei Não sei Não sei se tu me chama, um gajo nesse que percebe Ou vivo essa vida, cheio de dúvidas na mente Me explica, não entendo, a gente luta e reza Pra ter um lugar no top Pois eu sou um trope, vou mudar meu super saque Gui o meu caminho, não sei se eu vou nos cair É vida demoníaca, mas eu tô na minha vibe Venho de uma banda onde todo mundo quer ter Como eu vou ser o único porra que não quer ter Eu sou o queiro da bola, eu sou o queiro da bem Demônio só persegue, as partes vem bem Critico a minha vibe, mas um gajo não dá tré Guarreira tão na beca, mas um gajo não dá bolas Eu não sei qual não foi, então pra onde eu vou É tantos niggas que eu matei Nenhum niggas eu perdoei E vossos bifes já caguei Pedi homens, não trazem caguei Ou não sei se eu vou para o sky Mas hoje eu só quero tá fly Como os niggas todos bem high Maniga não segue, sou a nossa vida Todos datamos na corrida Pra ver se mudamos de vida Minha tropa não gosta de brincar Levamos tudo a sério Não fala da freche, bro não estamos a dar Paxe da cara, então nos azara Minha grota o nível não compara Já fui disso, sou uma espécie rara Não sei se no sky eu vou ir Junto com mãe niggas Gado, peço a ti Que me ilumina Não sei se eu vou para o sky Não sei, não sei se eu vou para o sky Não sei, não sei se eu vou para o sky Não sei, não sei Não sei se eu vou para o sky Peço perdão a ti meu pai Às vezes cometo mais ações Necessidades me obrigaram Nem porque eu cria Esses niggas querem me fedão Mas eu tô tranquilo com a cabeça fria Junto com mãe niggas Gado e me ilumina Nessa luta pela vida que esse niggas leva Diabo na minha porra Mas a mama reza Eu não sei porque que o rei Irá tá sempre a me perseguir Eu não sei porque que a vida Está tão difícil assim Mas quando paro, sigo o meu caminho Eu vou persistir até o fim Eu tenho a benção do papai do céu Mama tá aqui, papai tá no céu No meu coração carregou a minha creu Há muitos falsos ao morredor Me livre deles, gado e por favor Proteção a Deus sempre peço Toda ajuda é bem-vindo, agradeço Tô com o Johnny, desde o meu começo Na bec pensando em mim Na bec pensando em ti Na bec pensando em nós Quando eu parto, dizer a de voz Eu não sei se eu vou pro Sky Querem que minha tropa caia Imagina o medo, pai, demônio Sai Misericordioso, quero que tu me entendas Porque o nosso foco nesse game é essa estrela Rola em todo o olho, num parente vivendo Com fome escuro, não sei se um gajo entra O que eu ponho mais em mente É o que o velho me falava Filho, me estação na tua alma Onde seus sonhos não cabem Por isso que eu, mesmo distante dos meus Não poso com fakes porque é melhor ter distante Eu não sei se eu vou vante numa peristante Lutar com o meu demônio pra chegar no topo Mas eu sei que toda a gente terá um sono profundo Que ninguém é poto A vida é ingreda, mas eu entendo Que essa cena é a lei de Deus Esse caminho eu não escolhi Foi ele que queria de mim Agora não sei se no Sky eu vou ir Junto com as meninas Peço a ti Que me ilumina Não sei se eu vou pro Sky Não sei Não sei se eu vou pro Sky Não sei Não sei se eu vou pro Sky Não sei Não sei